Eu tinha muita inveja das meninas na minha escola, das mochilas e dos tênis mais incríveis, de todas as cores, um diferente pra cada dia. Elas usavam e eu, um da mesma marca, um só pra todos os dias. É dado da filha da patroa da minha mãe. Aliás, eu só fui parar nessa escola de riquinhos, graças a Dona Sibélia, que é a madame que conseguiu a bolsa. Sabe, eu tinha mesmo muita inveja, mas agora eu tenho ódio. Ódio e muita raiva dessa gente que olha a gente com desprezo. Eu sou eternamente a filha da empregada que, por caridade, foi parar no meio deles. Olha, Laurinha, acredita? Nada disso vai mudar. Porque eu ainda sou a filha da empregada que dorme no quarto dos fundos, num calor insuportável sem ar condicionado. A casa tem quatro suítes, mas o quarto da serviçal tem que ser um forno. Pensa, faz sentido. Que diferença faria um ar no quarto da empregada? É assim que essa gente generosa trata a gente como nós, irmãzinha. Então não se iluda. Você também é sua filha da empregada como eu. E a madame só te leva pro quarto da mimadinha da Alice pra servir de brinquedo pra filha. Burra. Foi muito bom. Só que nas duas...